Vamos lá pessoal, esse é o momento que os haters acabam ficando com raiva né mano E a gente, criador de conteúdo, bastante feliz, até mesmo você que assiste aí seu YouTube preferido E você fica na cabeça, que nem eu, pergunto pra mim mesmo Pra que, o motivo, o porquê do dislike, enfim Tem muitos vídeos pessoal que é muito bom E não faz sentido o vídeo ter dislike, então é muito sem nexo Eu acho que é por isso que o YouTube está removendo o botão de dislike Tipo, a numeração de dislike, porque o YouTube acho que tá vendo que tá sendo muito spam É uma coisa muito aleatória pessoal Quando eu fui ver aqui pessoal, meu vídeo aqui, pra poder ver os comentários Colocar alguma coisa aqui na descrição, essas coisas Eu me deparei que agora só tem o botão de like E o botão de dislike não mostra mano, tipo não mostra mais a numeração como o próprio like mostra Tem 17 likes até o momento dessa postagem que eu fiz E você pode ver que o dislike não mostra mais, só mostra não gostei Então isso vai ser muito bom Quem der dislike, tipo não vai ter como você mostrar Que tem esse tanto dislike, tá ligado? Então isso é muito bom mano, eu acho que da parte da própria YouTube né Eu acho que eu curti demais essa novidade É um vídeo bem rápido, eu sei que pode ser besteira pra vocês Mas eu acho que é muito importante eu estar registrando isso aqui Porque é uma novidade, nosso canal é de Android E nós estamos sempre aí, querendo trazer a melhor qualidade A melhor, deixar vocês informados, tá pessoal? Sempre deixar vocês o mais informados possível e mais atualizados aí, ok? Eu irei estar postando esse vídeo também no meu canal Android Sempre, tá pessoal? Se você não segue o meu canal, tá na descrição, tá? É só você vir aqui ó, e você descendo aqui embaixo Tem aqui ó, meu outro canal Você clicando, você já vai vir aqui direto pro nosso outro canal Que é o Android Sempre, tá? Se inscreve, ativa o sininho também Nós estamos a rumo aí a 62 mil inscritos Muito obrigado a todos que se inscrevam no canal, batemos 61k E eu irei estar publicando esse mesmo vídeo aqui, tá pessoal? O nosso outro canal Android Sempre aí, ok? Vou ficando por aqui, um grande abraço Valeu Ah, antes de nós ir, pessoal Comente aqui embaixo o que você achou dessa atualização Claro, eu amei Obviamente o Zayton não vai gostar nadinha dessa novidade Mas vai ter que se acostumar Vou ficando por aqui, agora sim E eu fui